Seja acolhido junto a vós, na luz da vossa face. E trai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Judas Tadeu, nosso patrono, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e paz. Amém. Com amor e a confiança de filhos e filhas de Deus, Rezemos juntos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em canção, mas livrai-nos de todos os malos, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a paz, não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Viemos encontrar-nos com o Cristo. Ele está sempre à nossa espera. Nós saímos de nossas casas. Aqui estamos. E agora na Eucaristia, com Ele podemos nos encontrar. Não apenas estar perto deles, mas unir-nos, como Paulo nos pede, para que sejamos com Ele, um só coração e uma só alma. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entrei de minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A igreja vive da Eucaristia. Por ela é nutrida, por ela é iluminada e transformada. Ao receber o corpo e o sangue do Senhor, nos unamos totalmente a Ele, deixando que Sua presença transforme e envolva a nossa vida. A você que nos acompanha pela Rede TV e pela Rádio Capital, sinta essa presença do Senhor. Ele está no meio de nós. Cantemos. O meu reino tem muito a dizer Não se faz como quem procurou Aumentar os celeros que mais se sobrir Insensato que vales mais mês Se hoje mesmo terás o Teu fé Que tesouros Tu tens pra levar Amém Sim, Senhor Nossas mãos Alcantar o Teu reino O Teu pão Vai-nos dar Eu me conto a paz O meu reino se faz bem assim Se uma ceia quiseres propor Não convides amigos e irmãos E o Teu reino se faz bem assim O Teu reino se faz bem assim Não se perde na pressa que vem O Teu reino se faz bem assim 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 Louvar o Teu reino se faz bem assim 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 Orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos acolher agora o nosso padroeiro e prestar-lhe a nossa homenagem. Pogamos-te, padrona, a tua intercessão. Nas dores do avanó, nas penas da missão. São Judas consola os pobres filhos teus. São Judas consola os pobres filhos teus. Esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus. São Judas Tadeu, rogai por nós. Vamos receber agora a bênção. Pedir a São Judas que nos abençoe também, que nos acompanhe e que nos leve ao Cristo, que ele na vida tão bem conheceu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor esteja convosco para vos proteger. Proteger o Senhor. A vossa frente para vos conduzir. Conduzir o Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminar o Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardar o Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhar o Senhor. Desça sobre vós, vossas famílias, vossos trabalhos, vossos sofrimentos e alegrias. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos. Agradecemos ao nosso irmão Sidney que nos possibilita essa transmissão. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Bom domingo a todos. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Sidney que nos acompanha. Agradecemos ao nosso irmão Sidney que nos acompanha. Graças a Deus.